Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver uma partida hoje que aconteceu no 84º Campeonato Brasileiro de Xadrez. A gente já está na fase final, onde 16 jogadores foram disputar o título e agora a gente já chega na fase de quartas de final. O Christian Todd enfrentando o Henrique Mekin, tivemos o tabuleiro Krikur contra o Matsura, no tabuleiro 3 Fier contra Luiz Mar e no tabuleiro 4 Proudian contra o Luiz Paulo Sup. E aí eu vou destacar aqui um jogo do Christian Todd contra o Henrique Mekin, porque é bem interessante notar a participação do Mekin nesse torneio, levando a uma certa dificuldade para passar pelos seus oponentes, se bem que o Mekin é praticamente o cara que mais tem rating nesse torneio. Só que é aquela coisa, o rating não vem a ser partida, o Mekin ficou muito tempo parado e provavelmente esse tempo parado está fazendo ele sentir esse tempo parado. E aí o que acontece? O Mekin vem para essa partida contra o Christian Todd, o Mekin Internacional, e aí eu escolhi essa partida porque é uma partida interessante, o Mekin tem chance de pegar vantagem, depois passa a bola para o Christian Todd, depois leva sufoco para empatar a partida, que poderia ter sido ganha pelo Christian. Mas vamos lá, olha só, o Christian deu início a partida com D4 e aí o Mekin escolheu o cavalo F6 para enfrentar o D4. E aí o Christian vem com o Bispo F4, sistema London, queridinho tanto de jogadores amadores quanto de jogadores de alto nível. Possui uma abertura simples, nada de muita teoria, dá para se aprender muito rápido. E o Mekin escolhe a configuração da defesa índia do rei para enfrentar esse sistema London. Depois de cavalo F3 tivemos o Bispo G7, temos E3, D6 e aí temos aí um sistema com o Bispo E2, e não o tradicional Bispo D3, que já é bastante conhecido no sistema London, onde nessa posição aqui, nessa configuração da índia do rei, elas podem optar tanto pelo avanço C3 ou pelo avanço C4, são duas casas possíveis para o peão, depende de como as brancas querem jogar. Se elas escolherem C3, colocar o cavalo de forma ativa, se elas escolherem C4, perdão, colocar o cavalo de forma ativa em C3, se não continuar com a estratégia normal do sistema London. Depois de Bispo E2 tivemos o Rock, por parte das negras, H3, padrão para levar o Bispo para casa H2, caso seja necessário, e aí tivemos B6, portanto. Rock por parte das brancas, e aí agora Bispo B7. É quem escolhe colocar o seu Bispo, ambos os Bispos fiquem aquitados, né? Ele deve ter julgado que esse Bispo não fica muito bom, caso fosse desenvolver ele por métodos naturais, quem sabe aqui na casa F5. Bem, seguindo, tivemos o lance C3, nada de C4, as brancas escolhem um jogo mais calmo, mais tranquilo, tivemos cavalo de Bd7, Bispo volta para H2, visto que um E5 é iminente a qualquer momento, mas, claro, ele tem que ser preparado ainda, mas, de qualquer forma, as brancas se antecipam e preferem guardar o Bispo em H2. E aqui, depois de isso, tivemos Dama E8, de fato, preparando um avanço E5 em um futuro muito próximo. Depois de A4, as negras jogaram A6, é bastante ruim, né? Depois que esse avanço A4 é feito, um Bispo se instalar na casa B5, não é a coisa mais agradável do mundo, cravando esse cavalo, de modo que E5 não seria possível, então A6 impede que esse Bispo se instale na casa B5. E aí, depois de cavalo de Bd2, tivemos o avanço E5. As negras contratacam no centro, como é uma das ideias da defesa Índia do Rei. Depois de B4, a estratégia das brancas contra Índia do Rei é basicamente essa, tentar ganhar espaço na ala da dama, avançando seus peões. E aí, depois de B4, nós tivemos Dama E7, conectando as turmas. A dama veio para B3, bastante padrão. E aqui, a gente teve cavalo E4, por parte do Henrique Mekin, oferecendo algumas trocas. O ponto é que, depois de cavalo toma em E4, Bispo toma em E4, Peão toma o peão em E5, e aí cavalo toma em E5, as negras têm uma configuração de peças boa, de certa forma centralizada. E as brancas têm que se livrar pelo menos de uma das peças. E elas podem escolher capturar o cavalo em E5 com o cavalo ou com o bispo. Mas e aí? O Cristian, ele jogou o bispo toma o cavalo. Certo? Ele jogou o bispo toma o cavalo. Mas esse não é o melhor lance. O melhor lance seria cavalo toma o cavalo em E5, e aí depois que você tomasse com o bispo, só então tomar com o bispo e oferecer as trocas, a posição fica totalmente igualada nesse caso. Mas, voltando aqui, depois de cavalo tomar em E5, tivemos Bispo tomar o cavalo em E5, e depois de Peão tomar em E5, as negras têm a oportunidade de ficar melhor. Por quê? A ideia é basicamente tirar esse bispo da frente, e depois avançar o peão, para tanto atacar o cavalo, quanto liberar o caminho para esse bispo, que por enquanto o peão está impedindo que o bispo jogue. Bem, depois de Peão tomar em E5, nós tivemos o lance Torre de AD1, que é uma pequena imprecisão. O melhor seria jogar Dama C4, expulsando esse bispo dessa casa, e aí depois que algo do tipo Bispo B7, por exemplo, jogar o lance E4, impedindo que as negras avancem o seu peão, e coloquem o bispo no jogo, certo? Mas as brancas não viram isso, e aí elas jogaram Torre de AD1, que parece um lance muito lógico, por sinal. Depois de Bispo B7, tivemos Bispo C4, Torre de AD8, claro, as negras vão preparar ainda esse avanço, para não fazer nenhum lance precipitado. E aí, depois disso, nós tivemos Bispo D5, oferecendo trocas de Bispo, e o Mequinho foi lá para as trocas de Bispo, com o Bispo, tomando o Bispo em D5. Porém, aqui é o ponto. Lembra que eu disse que aquele lance lá não tinha sido o melhor? Então, por quê? Porque depois disso tudo, as negras têm a oportunidade agora de pegar a vantagem. E a vantagem poderia ser obtida, sabe com o quê? Com Torre toma o Bispo em D5. Pois é, é uma variante um pouco complicada de se ver, mas depois de algo do tipo, Torre toma a Torre em D5. Jogar o lance é 4, ameaçando capturar o Cavalo, e aí ficar com duas peças, né? Os dois Bispos por uma Torre, o que é vantajoso. Claro, depois que o Cavalo saísse para D2, que é melhor conservar o Cavalo, só então trocar em D5. E depois de Dama toma o Bispo em D5, Bispo toma aqui, Cavalo toma o Peão, Bispo toma o Peão, e aí as negras têm uma maioria de Peões nela da Dama, além de um Peão a mais, de modo que elas ficam melhores no jogo, com grande chance de vitória, por sinal. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Ok, nessa posição aqui, o Mequinho tomou com o Bispo, padrão, o jogo fica de certa forma igualado novamente. Depois de Torre toma em D5, tivemos Dama E6, cavando temporariamente a Torre, que é defendida com o Peão C4. Tome C6 atacando a Torre, Torre toma em D8, Torre toma em D8, e aí Torre D1. Bispo F6, defende a Torre, tivemos, de qualquer forma, Torre toma Torre, Bispo toma Torre em D8, e aí as brancas vêm com B5, para algumas trocas de Peões. Bem, seguiu C toma em D5, A toma em B5, e aí A5, o Henrique Meck prefere não trocar os Peões, ao invés disso, criar um Peão passado, que pode, inclusive no futuro, subir aqui, dar um pouco de trabalho para as brancas. Mas, de momento, nada demais. O jogo continua. Seguiu, Dama C3, nesse caso, colocando um olho no Peão, em E5, e aí nós tivemos, claro, E4 defendendo, e atacando o Cavalo, contra-atacando. O Cavalo veio para D4, atacando a Dama, a Dama vem para D6, e aí nós tivemos, então, Dama C2, atacando o Peão, que é defendido com F5. Até aqui os lances bem lógicos, temos C5, esse é um sacrifício de Peão, muito interessante, do Christian, muito, muito legal mesmo, depois de Peão, toma em C5, as brancas têm o recurso de Dama C4, e depois de Rei F8, olha que bacana esse check aqui, e aí o Peão está sendo recuperado, né? Bem, depois disso, depois de Cavalo E6, seguir o Rei E7, o Peão é recapturado, e aí nós tivemos, Bispo B6, ameaçando capturar o Cavalo. O Cavalo vem para A4, quem sabe, ameaçando a troca pelo Bispo, e aí, para conservar o Bispo, o Mequinho jogou Bispo C7. Mas, por que que o lance, por exemplo, Bispo A7 seria melhor? Bispo A7 mantém o jogo igualado novamente, né? Por quê? Porque depois de algo do tipo H4, por exemplo, dando um pouco mais de espaço, na do Rei, algo do tipo Dama D1, simplesmente traz Rh2, e depois de Dama D6, check novamente, G3, as negras podem tentar Dama D2, atacando o Espeão, e aí depois de Rh3, Dama toma o P1 em F2, e as negras conseguem empatar, através do recurso de perpétua, o melhor que as negras tem nessa posição, empatar a partida, a partida está bastante igualada, depois de Dama toma em F2, vamos supor, o tipo Dama C7, o Bispo vai acabar caindo, vamos supor, o tipo Re F8, enfim, é bem melhor, as brancas vão conseguir, igualar depois que, as brancas, tomem o Bispo, elas tem o perpétuo aqui, nessa posição, mas ok, voltando aqui nessa, voltando aqui, ao lance que seguiu, não seguiu o Bispo A7, nessa posição, e sim seguiu, o Bispo em C7, e aí as brancas agora são, elas conseguem obter uma certa vantagem, depois de, Cavalo C3, e mais uma imprecisão, por parte do mequinho, Rei D7, agora, era bastante necessário, tentar contra-atacar, com algo do tipo, Dama H2, e aí, quem sabe, depois de, em F1, jogar Dama em F1, com cheque, em H1, perdão, e depois de algo do tipo, Rei E2, enfim, Bispo S5, então trocar peças, mas, de certa forma, as brancas estão melhores, por causa desse peão passado, e, bem, elas não tem mais nenhum cheque, né, as negras, então as brancas vão começar, a agir, com cheques aqui, quem sabe, o Cavalo também dá bastante ativo, então, as brancas tem muitas opções, estão melhores, mas, por que pareça, seria a melhor alternativa, para as negras, ao invés disso, depois de Cavalo C3, seguiu, Rei D7, ok, sem nenhum problema, temos G3, aí, abrindo mais um pouquinho de espaço, para o Rei, para qualquer coisa, né, Rei C8, e agora, tivemos Dama G8, com cheque, e o Rei vem para B7, e aqui que está, nessa posição, as brancas tinham, uma vitória, praticamente na mão, o correto, não é tomar, o peão aqui, acredite ou não, o correto, é jogar, Dama F7, depois disso, a melhor estratégia, para as negras, é de fato, você, avançar o peão, para A4, ameaçando promover, depois de Rei G2, olha só, A3, o peão está avançando, vamos supor, algo do tipo, Cavalo D5, ameaçando aqui, vamos supor, Rei C8, Cavalo toma o Bispo em C7, e agora, o melhor, acredito não, é não tomar o cavalo, mas sim jogar, Dama D7, se você, tomar o cavalo, com Dama toma em C7, simplesmente, Dama F8, e aí, depois de, Dama, é, perdão, depois de Rei D7, a Dama captura o peão aqui, e esse final, também é ganhador, para as brancas, mas voltando, aqui, tá, é, nessa, nessa posição aqui, ok, nessa posição aqui, Dama G8, seguiu, Rei B7, e aqui, o, Christian Toth, seguiu com, Dama toma, em, H7, de modo que, agora, ele deixa, a vantagem escapar, temporariamente, e aí, as negras, conseguem jogar, Dama E5, ameaçando, o cavalo, e aí, depois disso, tivemos, Cavalo E2, a Dama toma, o peão em B5, Cavalo, vem para D4, atacando a Dama, Dama volta, para a casa, E8, e aí, tivemos, H4, por parte das brancas, as negras, avançam seu peão, as brancas, também, trazem esse peão, em H5, e aqui que está, essa posição, um pouco, requer, um pouco de cálculo, e, o mequinho acabou, aceitando, esse peão aqui, em H5, o que não é correto, o melhor seria, jogar A3, a única forma, de manter, a igualdade, por incrível que pareça, depois de peão, toma, em G6, A2, é o lance correto, e aí, se algo do tipo, Cavalo B3, para, guardar a casa, de promoção, do peão, simplesmente, Dama D8, ameaçando agora, promovendo o próximo lance, o melhor para as brancas, aqui, é Rei H2, e aí, depois de, Dama D1, atacando o cavalo, e ameaçando a promoção, Dama G, perdão, ops, é, Dama G8, agora, defendendo o cavalo, e aí, depois da, promoção, de peão, para a dama, cavalo toma, certo, e aí, não tomar o cavalo, porque se você tomar o cavalo, as brancas vencem, acredite ou não, as brancas vencem, porque esse peão promove, o correto agora, é você jogar, o, lance, muito bom, Dama H5, único, depois de, Rei G1, você, ficar nessa, né, de, Dama D1, cheque, tá, ok, então, basicamente, essa, é a, é a variante, vamos voltar até, o lance, Dama Toma, F5, que foi aqui, depois de, não ainda, aqui, né, certo, aqui, seguiu, o lance, H5, e aqui, o mequinho, acabou, aceitando, o peão, que foi um erro, agora, as brancas, estão vencendo, porque elas, não precisam, necessariamente, é, tentar capturar esse, elas, podem tomar, aqui, em F5, e, enfim, as brancas, tem uma vantagem, excelente, e agora, mais um erro, a parte do, o mequinho, Dama, E5, permite, o seguinte lance, Dama, D7, e agora, a dama, ficou muito mais ativa, com uma, cravada, muito chata, nesse bispo, depois de, Dama, A5, tentando, conectar, com o bispo, buscando, coordenação de peças, seguiu, Dama, C6, com cheque, o rei, veio para, B8, a dama, vem para, E8, com cheque, depois de, rei, B7, seguiu, Dama, toma o peão, em E4, o cheque, as negras estão penando, já com o peão a menos agora, depois de, rei, C8, Dama, E8, com cheque, o rei, veio para, B7, Dama, C6, cheque, perceba que aqui, tivemos uma, certa repetição, nas posições, né, parece que o, Cristian não estava acreditando, que sua posição, era vencedora de fato, seguiu aqui, o lance, rei, B8, depois disso, repete de novo, Dama, E8, cheque, o rei, veio para, B7, Dama, E4, cheque, rei, C8, e aí, depois de seguir, dama, E8, enfim, o rei tem que vir para, B7, e aqui que está, aqui nessa posição, as brancas, ainda vencem, tá, porém, elas acabaram cometendo um erro, que foi jogar, o lance, cavalo, B5, mesmo ele estando, defendido, pela dama, a maneira correta de vencer, o que, acredito, seria histórico, é, eliminar o, Henrique Mekin, numa, quartos de final, do campeonato brasileiro, o lance correto, seria jogar, Dama, C6, desde antes, né, seria o lance correto, depois de, rei, C8, só então, jogar, cavalo, E6, ameaçando, isso daqui, e aí, depois de algo, do tipo, A3, por exemplo, não precisa se preocupar, pode tomar, e aí, depois de, A2, ameaçando a promoção, no próximo lance, cavalo, E6, com cheque, o rei, vem para B8, a outra, Dama, D6, essa é uma função vencedora, para as brancas, mas, voltando, para o lance, de número, 53, aqui, nesta posição, as brancas, jogaram, cavalo, B5, talvez, com ideias de ataque, aqui, para, depois que a Dama, tomasse, por exemplo, quem sabe, recapturar o peão, aqui em cima, mas, esse é um lance, que permite, que as brancas, empatem, agora, depois de, Bispo, toma, o peão, em G3, e aí, basicamente, é um recurso, bem interessante, né, que o Mequinho, viu para empatar, depois de, peão, toma, em, G3, ambos os jogadores, concordaram, com o empate, qual é o ponto, aqui, disso tudo, o ponto, é que agora, as negras, tem um check, perpétuo, depois de, Dama, E1, RH2, enfim, elas ficam, sempre nessa daqui, você pode jogar, Dama, E2, nesse caso, RG1, e aí, você vai ficar, sempre, nessa aqui, tá, se você, vir para cá, e o rei subir, você pode dar, o check aqui, ele vai descer, e você sempre fica, dando checks, bem, é, apesar disso tudo, o, Christian e o Mekin, eles empataram, três jogos, e aí, no quarto, o Mekin acabou vencendo, e passando para a próxima fase, o Krico, venceu com certa facilidade, grande mestre, Everaldo Matsura, até então, campeão brasileiro, e aí, o Krico também avança, de modo que, enfrenta-se, Henrique Mekin, e, o, Krico, por Sevag Mektarino, na semifinal, o, Alexandre Fier, venceu o Luiz Mato, por 2 a 0, de modo que, o Fier, passa para a semifinal, e o Proudian, perdeu para o Luiz Paulo Sup, por 2 a 0, semifinais então, Henrique Mekin, contra Krico, e, Alexandre Fier, contra Luiz Paulo Sup, muito obrigado, por assistir esse vídeo, se você gostou, deixa um like aqui, para, eu me basear, e eu agradeço demais, forte abraço, e até o próximo vídeo. E aí